oi olá pessoal bem com você aqui quem fala sou eu é do batista do canal tiranossau estúdio eu não vou dar as notícias sobre fazer animações porque amanhã eu vou fazer essa animações porque eu vou fazer o episódio, a primeira pessoa da série vai chamar de, eu não sei o nome da série porque, vou explicar bem, eu vou fazer, e também vou fazer uma série de planeta do dinossauro porque eu vou fazer amanhã, ok? ela vai ser em 23 de abril, sim, ela vai ser em 23 de abril e eu estou se perguntando, qual será o nome do tiranossauro aí? qual será o nome do T-rex que apareceu no segundo episódio, e elas perguntam, e qual será o nome do tiranossauro? bem, como as pessoas comentaram, o nome do tiranossauro é bem, não é bem, é bem, segundo, eita, segundo vem um, eu não sei o nome dele, acho que eu esqueci o nome, e o rio tá rápido, já então, em quatro episódios tem o Niltar rápido, né, o Niltar rápido, do, ainda é da China então, e o tiranossauro, eu esqueci o nome dele, eu vou falar duas palavras, o dragon, dragon, que eu vou chamar o nome de T-rex, o nome de T-rex, eu vou chamar de dragon, dragon, que é a palavra do dragão, é em português, quer dizer, é em inglês, o dragon, que é uma palavra do nome de dragão, sabe, bem, bem, um dragão é um nome do, uma palavra do nome de dragão, né, porque o dragon é um, é um tiranossauro, o rex, ele pode, é, proteger a família e filhote, porque o dragon, ele é um tiranossauro, ele, ele pode defender os carnívoros, ele não pode entrar no território dele, porque se não, se ele entrar no território, ele mata, já, já a segunda palavra, o nome dele, eu vou chamar de, T-rex, não, 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 não chama o nome de T-rex, o nome dele eu vou chamar de, Paragon, pois é, um Paragon, é, eu não sabe como chamar o nome dele de, Baragon, um, um, um tiranossauro dele, vamos escolher o nome dele de, Dragon, ou T-rex, ou Paragon, o nome do T-rex, vamos escolher, Dragon, ou Paragon, você sabe o nome, Paragon, que é, não sabe o nome, Paragon, ou Dragon, Dragon, ou Baragon, comenta aqui no comentário, hein, bem, se inscreva no canal, atinem no canticações, bem, se inscreva no canal, atinem no canticações, atinem no canticações até, vou fazer um episódio, o quinto episódio de, planeta do, é, planeta do dinossauro, que eu vou fazer, e também vou abaixar meus, meus aplicativos, amigos, chamado de, é, crambamestre, sabe, crambamestre, aqui a brincadeira fala em, é, fazer um vídeo, e tocar, fazer uma música, é, o crambamestre, é, aqui a brincadeira lá, eu fui, é, é, quando abaixei, eu vou dizer, o, o, o canal, vou dizer, jurados, que ele falou, aí, quando abaixei, bem, meu, o crambamestre é muito bom, né, eu, eu fazer um vídeo, de, postar, muito, interno, v, o item do vídeo, é, eu, fazer uma música, o sonho dos, dos dinossauros, fazer o sonho dos dinossauros, e também vou dizer uma música, só que, o, só que aí, meus, aí, meu celular, aí, meu celular quebrou, depois eu comprei um novo meu celular, na verdade, é meu trábide, é meu trábide, né, é meu trábide, Aí eu sempre Eu Perdi tudo pessoal, eu perdi tudo Eu perdi meu Minecraft Meu jogo de dinossauro O Roblox, eu perdi tudo Perdi tudo mesmo, eu perdi tudo Mas eu só que eu baixei Meus aplicativos que eu não Que é Minecraft Mas eu trazi Sim, eu trazi de volta Meus aplicativos Trazi de volta Minecraft é O Free Type Dinossauro Aquele jogo de dinossauro E eu vou trazer Um dos jogos Amanhã eu vou Eu vou fazer a série de Minecraft Amanhã eu vou fazer a série de Minecraft E também Coloca o nome do dinossauro Se o nome dele, Drago ou Pargo Se inscreve no canal e Foi E aí Ele Gê Leite E aí E Obrigado.